Há dias eu visitei um hospital de loucos onde eu vi bastante gente A curar a doença um grande mal que me fez perguntar a um doente A curar a doença um grande mal que me fez perguntar a um doente Porquê é que veio para aqui meu bom amigo e ele fitando os olhos bem em mim Respondeu-me senhor eu já lhe digo porquê é que um dia para aqui vi Respondeu-me senhor eu já lhe digo porquê é que um dia para aqui vi Olha casei com uma viúva a minha amada que tinha uma grande filha e muito bela Olha portanto passou a ser minha enteada mas meu pai depois casou com ela Portanto passou a ser minha enteada mas meu pai depois casou com ela Minha mulher era sogra do meu pai meu pai era meu gelo ai que sarilho Mas isto tem ideia não sai é que a minha madrasta teve um filho Seu filho é meu irmão coisa horrorosa Meu pai era meu enteado ai que aflição O meu irmão era neto da minha esposa portanto eu era avô do meu irmão O meu irmão era neto da minha esposa portanto eu era avô do meu irmão Criaram-se águarelas no miolo com tanta baralhada toda a esmo Olha o homem ia me pôr do meu irmão O homem ia me pôr do quase tolo por dizer que era avô já de si mesmo Muito bom